Executamos, cara! Vai, vai, vai meu! Vai, vai meu! O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo! O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo! O Flamengo é seleção, escuta o que eu digo! Papo, papo, papo! Fala, nação rubro-negra! Isso aqui é Flamengo! Antes de falar do conteúdo do canal, galera, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com amigos e familiares no Instagram, no Facebook e principalmente nos grupos do WhatsApp, que fala sobre o nosso amigão. É muito importante, galera, que vocês ativem o sininho para receber todas as notificações do canal, que é muito top! Você dando like vai nos ajudar! E se você assistir o vídeo até o final, você vai ver um conteúdo top e além de nos ajudar, eu ficarei... Fala, meu querido! Fala, minha querida! Vem que vem aqui no canal Flá Tavares, porque hoje tem notícias do nosso amigão! É isso daí, galera! Quero lembrar vocês que aqui no canal Flá Tavares, hoje, às 8 horas da noite, vamos transmitir ao vivo o jogo entre Flamengo e Resende. É isso daí, galera! Então já vamos falar desse pré-jogo. Flamengo vem com o time principal, é o que se pode perceber. E possíveis jogadores no gol, Diego Alves, na zaga, Tuller ou Gustavo Henrique, laterais, Felipe Luiz, Rafinha, volantes, Willian Arão, Gerson, meia, de Arrascaeta, é isso daí! De Arrascaeta, Everton Ribeiro, tá? Ou Pedro Rocha. No ataque, Gabigol e Bruno Henrique. Agora, isso não é uma afirmação. Pode ser que ele mescle aí, colocando... Michael colocando Pedro Queixada, não sei. Vamos ver o que o Mr. Jorge Jesus vai fazer. Mas o provável time que eu vejo hoje é esse time que eu estou falando. Não estou afirmando, mas, de repente, pode entrar esse time ou não. Então o Flamengo vai pegar o Rezende, tá? O Rezende que é um time que não bota medo, né? Mas o Flamengo vai entrar com os pés no chão e vai procurar a vitória. E eu creio numa vitória bem tranquila do Flamengo. Uma vitória soberana do Flamengo dominando o jogo. E eu espero uma goleada. Lembrando, galera, que o jogo será às 8 horas no Maracanã. Já mais de 30 mil ingressos já foram comprados. Vamos ver até o jogo quantos ingressos já foram vendidos. Quantas pessoas estarão lá no Maracanã. Vai lotar a galera animada com esse ano do nosso Mengão. É isso daí, galera. Vamos que vamos. Olha, lembrando que o Gabigol escolheu a camisa 24 para jogar hoje. Alguns falam, né? Tá gerando uma polêmica boba pra caramba na internet. Ah, é contra a homofobia. Aí as pessoas implicando. Aí, ah, não. Será que esse 20 cada é em homenagem ao Cody, né? Que morreu o atleta do vôlei? Eu não sei, cara. Não importa o cara colocar um número. O breme é dele. Se ele quer colocar... Aí vai ficar de briguinha por causa de um número, né? Se ele quer fazer algo contra a homofobia, respeito, show de bola da parte dele. Ah, ele quer homenagear o Cody, aquele jogador de vôlei que morreu. Pô, show de bola também, mano. Pô, essa briguinha boba por causa de números. Pô, tá de brincadeira, né, cara? É, infelizmente tem pessoas assim. Então, galera. É isso daí. Olha, eu vou falar outra notícia, mas primeiro quero deixar um recadinho pra vocês. Olá, tudo bem? Prazer. Sou o Gessé Tavares. Você já pensou em ganhar de R$100 a R$300 por dia usando apenas o seu celular no conforto de casa? É isso mesmo, galera. Quero apresentar um método muito bacana pra vocês, uma plataforma incrível. Olha, você já imaginou ganhando esse valor aqui em um mês? Olha que bacana, galera. Então, vou deixar meu número aqui no vídeo e na descrição do vídeo pra você entrar em contato comigo, tá? Você que está interessado em ganhar de R$100 a R$300 por dia. Então, vou deixar meu contato aí. 021-973-486710. De novo. 021-973-486710. Então, venha alugar conosco. Valeu, galera. Então, galera. Saiu uma notícia em vários sites que o jogador Pires da Mota, o volante, eles podem estar de saída do Flamengo. Vocês sabem que Pires da Mota estava em uma negociação muito avançada com o América do México. É isso daí. E estava tudo certo. O Flamengo aceitou, o jogador aceitou. E na última hora, o América do México desistiu das negociações. É isso daí, galera. Desistiu. Mas saiu várias notícias aí que o Libertar do Paraguai, um time grande dentro do Paraguai, tá? Está querendo o Pires da Mota. Inclusive, o empresário está aqui, tá? O empresário lá do Libertar está aqui no Flamengo negociando, conversando pra ver se consegue levar o jogador. Aí você pode me dizer, Mas você não falou que a janela de transferência iria fechar sexta-feira? Falei e é verdade. Janela de transferência da Europa. Brasil e Europa. Sul-América e Europa. Agora, Brasil, na região sul-americana, não fechou ainda. Então, o Flamengo ainda pode trazer ou mandar tirar alguém, né? Ou trazer jogadores da América do Sul. Então, ainda há essa possibilidade. Porque o empresário do jogador quer tirar ele de qualquer jeito do Flamengo porque ele não tem espaço. Lembrando que, quando o Cuejá foi embora do Flamengo, ele queria tanto ser o titular, mas viu que não conseguiu jogar de alto nível. Porque, pra ser titular no Flamengo, tem que jogar de alto nível. E ainda viu o Willian Arão, né? Jogar de terno, né? Viu o Willian Arão na mão do Mr. Jorge Jesus jogar muito e não ter mais espaço pra ele. Começou a ser a segunda opção. Então, fica muito difícil pra o Pires da Morte. O Davino, o Thiago Maia, aí, minha filha, não tem mais espaço pra ele. Então, provavelmente ele possa sair, sim, para o libertar. Mas vamos ver, vamos ficar de olho. Eu não vou afirmar nada, porque aqui eu não afirmo nada. Só afirmo quando está concreto, entendeu? Então, há essa possível saída. Se vai sair ou não, eu não sei. Vamos ver os próximos capítulos da novela. Então, galera, eu quero deixar um recadinho aqui também dos nossos patrocinadores. Os melhores produtos estão aqui na loja online Tebest Camisas. Aqui você encontra camisas do time que você ama e, principalmente, o Manto Sagrado Domingão. E olha só que legal, galera. Você indo na loja online Tebest Camisas no Instagram e adquirindo o Manto Sagrado Domingão, você irá ganhar 20% de desconto ao comentar lá Vim pelo Flá Tavares. Sim, é isso mesmo. O nome do canal Flá Tavares servirá como cupom de desconto em cada compra. Siga a loja no Instagram Tebest Camisas. Link na descrição do vídeo. Acesse já. Então, galera, lembrando a todos vocês que aqui no canal Flá Tavares terá sorteio da camisa branca original, tá? A camisa branca do nosso Mengão. Para você participar, você, primeiramente, tem que ser inscrito aqui no canal Flá Tavares. É isso daí. Tem que ser inscrito. E, segundo, seguir os nossos patrocinadores que estão nos doando aí, nos patrocinando com a camisa original do Flamengo, a camisa branca. As lojas Tebest Camisa. Como eu segui eles? Vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link para você seguir a loja Tebest Camisa no Instagram. Aí você estará participando do sorteio. Eu só estou esperando ela chegar, porque se ela chegar a tempo antes da final do Flamengo contra o Independiente Del Valle aqui no Maracanã, eu vou estar sorteando no dia. Vamos fazer uma live transmitindo o jogo ao vivo e vamos sortear ela. Então, torça aí para que essa camisa chegue o mais rápido possível para a gente estar sorteando ela aqui ao vivo. Vai ser bacana. Imagina aí, Flamengo campeão da Recopa Sul-Americana em cima do Independiente Del Valle. ainda você correndo aí o sorteio e você podendo ganhar uma camisa original do Flamengo. Então é isso daí, galera. Obrigado por tudo. Se pintar mais notícias, pode ter certeza que eu vou voltar aqui. Saudações, jogo negros. Isso aqui é Flamengo.